Olá, você está chegando ao final da unidade 2 do curso EAD História da Saúde no Brasil. Nesta unidade, acompanhamos a trajetória da saúde pública brasileira entre os anos 1930 até o golpe de 1964. Acompanhamos, neste período, processos fundamentais para a história da saúde pública no Brasil, como sua estruturação durante a Era Vargas, ligada a um projeto de integração nacional e descentralização do Estado, bem como a definição de temas e pautas fundamentais ao campo da saúde, como a discussão sobre saúde e desenvolvimento. Abordamos também a formulação do chamado sistema segmentado, que dividiu o cuidado da saúde entre a medicina previdenciária, a saúde pública e a filantropia. Essa divisão é fundamental para as discussões que serão feitas na próxima unidade. Na unidade 3, abordaremos as estruturas e condições da saúde pública durante o período militar, bem como o movimento de redemocratização e a luta pela construção de um novo sistema de saúde, o nosso SUS. Obrigado. Obrigado. Obrigado.